Uma Árvore Especial Autora e ilustradora, Ariana Pinheiro Cirino No sítio do meu avô, tem muitas árvores frutíferas. Tem macieira, laranjeira, mas a mangueira é a minha favorita. Gosto de manga madura, verde na torta, suco e picolé. Manga com leite não faz mal, acredite quem quiser. Quando brinco de esconde-esconde, a mangueira é o meu lugar predileto. Subo o mais alto que posso, ali é o meu esconderijo secreto. Quando estou sozinho, na mangueira adoro me balançar. Dou impulsos para frente e para trás, sem ninguém me empurrar. Essa mangueira tem história. Foi o meu pai que me contou, que plantou quando criança, junto com meu avô. Com o tempo, sol e água, a mangueira foi crescendo, surgiram folhas, flores e frutos. É só pegar e ir comendo. Além de fruta saborosa e sombra fresca para descansar, os passarinhos fazem seus ninhos e as cigarras se põem a cantar. Hoje é um dia especial, pois é a minha vez de plantar. O meu avô ensinou o meu pai e o meu pai vai me ensinar. Um buraquinho fiz na terra e as sementinhas lá joguei. Cobri com a terra e reguei. E começa tudo outra vez. Fim.